Olá meus queridos, hoje é dia 2 de agosto e é muito bom estar com você aqui na nossa novena dos 9 meses com Maria Acompanhando a gestação de Jesus no ventre dela, que este mesmo Jesus também venha habitar dentro de nós, da nossa alma e do nosso coração Iniciemos o dia 2 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém Apenas elevei a voz para o Senhor, Ele me responde de sua montanha santa Salmo 3, 5 Continuação da bênção O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, em teus celeiros e em todas as tuas obras E te abençoará na terra que te há de dar o Senhor teu Deus O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele Como te jurou, contando que observes suas ordens e antes pelos seus caminhos Todos os povos da terra verão, então, que és marcado com o nome do Senhor E temer-te-ão O Senhor teu Deus, como lar te há de bens Multiplicará o fruto de tuas entranhas O fruto de teus animais O fruto de tua terra Na terra que jurou a teus pais dar-te O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas, os céus Para dar a seu tempo a chuva necessária à tua terra E para abençoar todo o trabalho de tuas mãos Assim, emprestarás a muitas nações e de nenhuma receberás emprestado O Senhor te porá à frente e não à cauda Estarás sempre no alto, jamais embaixo Contanto que obedeças às ordens do Senhor teu Deus Que hoje te prescrevo Que as observes e as ponhas em prática E não te desvies nem para a direita Nem para a esquerda de nenhuma das prescrições que hoje te dou Para seguires a outros deuses e dar-lhes culto Deuteronômio 28, do 8 ao 14 Reflexão O Senhor sempre retribuirá o bem Que desejamos aos demais Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundaste o ser virginal de Maria E a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho Em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido a Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós E nós encerramos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto